Oi pessoal, ok, o meu último vídeo não foi o melhor vídeo do mundo, mas ficou na página inicial do YouTube. A maioria comentou que eu estava copiando tudo do Felipe Neto, do B.C. Siqueira, do Shane Dawson, do Ray William Johnson, do Mr. Iggy Tarman e do Nigga Higa. Quem mais? Quem mais? Alguém pode me dizer quem mais? A Xuxa! Enfim, o que eu devo fazer para não imitar eles? Se é que eu estou imitando, eu estou imitando? O usuário Maverick90 comentou o seguinte, se você respira, você está pagando pau com o B.C. Siqueira, Felipe Neto, Mr. Iggy Tarman, Ray William Johnson. Se você fala mal de alguma coisa, você tem inveja. Ninguém mais é normal nesse mundo. Então, pela quantidade de gente que comentou mal o meu último vídeo, o Brasil está cheio de invejosos. Mas a situação está séria mesmo. Se você vai para frente da câmera, você está copiando... Está copiando o Felipe Neto! Isso. Se você coloca fotos na parede, você está copiando... Está copiando o Ray William Johnson! E se você é vesgo, você está copiando a boca... Já que eu estou copiando, vamos fazer isso direito. Copiando é o b****, o seu bananudo! Você acha que eu estou copiando alguma p**** americana? Vai tomar no c**** com o seu pensamento colorido! Filho da p****, eu estava p**** com o c****! Ah, e eu não sou gay! Para, Lola! Oi, como vai você? Na verdade, eu não estou nem aí e... Você não tem uma máscara de dinossauro? Eu não estou falando de uma máscara qualquer. Ela foi usada pelo John Lennon no Halloween de 1953. E eu não sou a Illuminati. Né, Lola? Fala para eles, Lola. Sou. Hey, what's up, guys? Hoje eu estava muito feliz porque eu fui no sex shop e encontrei uma coisa muito útil para mim. Mas minha mãe apareceu e acabou com a minha felicidade. Cheeeem! Cheeeem! O quê? Você tem pilhas para esse seu brinquedinho novo? E aí, galera? Essa semana foi bastante animal. Por quê? Eu não gosto de animais fofinhos e bonitinhos, mas dá uma olhada nesse vídeo que teve mais de 400 mil visualizações em uma hora. Ah, eu quero mergulhar nesse lago. Sério? Um poodle tendo convicções em cima de uma cama? Eu já imagino o que o dono estava falando. Ah, eu acho que vou parar com as drogas. E de dar drogas para ele. Obrigado por assistir mais um episódio de Igual a Três. Eu sou o Ray William Johnson e eu aprovo essa mensagem. Me respondam aos seus trouxas. Como se chama o seu cachorrinho? Oi, pessoal! Eu tenho um canal com mais inscritos no YouTube. Chore! Tihi! É, dá pra ver que se você xinga muito quem te assiste, você é um cara legal. Eu nunca vou mudar o meu jeito de fazer vídeos. Eu não vou falar mal de ninguém, só se for meu personagem. Então, eu acho que eu nunca serei um cara legal. Né? Fotos no meu fundinho? Olha só, recebi muitas fotos. Então, se você não apareceu nesse vídeo, vai ficar pra um próximo, ok? A primeira foto é do Cássio Cruz. Ele é o Caco no Get Amped. Verão! A segunda foto é da Luciana Souza. Acessem o Twitter dela. Luciana Underline Souza Underline. A terceira foto é do Matheus Blackster. Ele mandou a foto do canal dele. Essa foto é da Gabriela Lindinha. Linda mesmo. Essa foto é do Jonas Carlos. Essa foto é do Toby. Pra quem não conhece, ele é o Mr. Mendigal. Ele era magro já, tá? Ai, ai, ai. E essa foto é da Gisele. Opa. Ela mandou uma foto do marido dela, pervertido. Essa foto é da Thaís Xavier. E essa é a Laísa Oliveira. E esse é o Rafa, do canal Silverback. E essa é a última desse vídeo. Ana Cláudia Cacau. Esta é a Ana Cláudia. É a Ana Cláudia Cacau. Obrigado a todos que me enviaram fotos e pelas mensagens carinhosas, amorosas, sensuais. Ui, pervertidos. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se você não gostou do vídeo, clica em gostei. E se você quer acompanhar os meus próximos vídeos, clica em se inscrever logo aqui em cima. Uhul! Quando eu grito ali atrás, tem um eco bem legal. Uhul! Loucura. Drogas. Drogas. Mano.